Ubatuba continua firme no combate ao novo coronavírus. E agora, com mais um aliado. A Farmaconde está trazendo um sistema de polverização para ajudar a coibir a proliferação da Covid-19. E livrar de vez a cidade de Ubatuba deste mal que assola o mundo. Estamos aqui na frente da Câmara Municipal. Esse processo de desinfecção e higienização patrocinado pela Rede Conde. Gostaria de mais uma vez enaltecer e agradecer o apoio do Dr. Manuel Conde Neto. Agradecer a Prefeitura Municipal de Ubatuba. Também a Sabesp, que é uma parceira muito grande da gente. Enfim, agradecer a todos os envolvidos. E se Deus quiser, iremos vencer essa pandemia. Estamos fazendo a nossa parte. Faça a sua. Se puder, fique em casa. Se puder, fique em casa. Obrigado.